O posto de saúde funciona no bairro Vila da Paz, na zona sul de Terezina. As famílias reclamam que chegam durante a madrugada para enfrentar a fila e mesmo assim não conseguem atendimento médico. As senhas distribuídas seriam insuficientes. E aí a gente fica aqui até uma hora e a moça não dá nem uma senha para a pessoa poder ir voltar para casa para poder fazer almoço, nem nada, cuidar das crianças da gente. Primeiro elas marcaram no cartãozinho, aqui a gente vinha uma hora da tarde e já para consulta, chegava por hora de chegada, mas agora não é assim mais, a gente tem que ficar aqui até uma hora da tarde, um e meia, para poder a doutora consultar a gente. Eu cheguei aqui sete horas e não sei nem se vou conseguir. Vim ontem, nove horas não consegui e hoje não vou conseguir, estou aqui porque estou mesmo. E é para pegar simplesmente um encaminhamento para o colígio para uma criança de cinco anos. Outro problema, de acordo com a denúncia, é que faltariam medicamentos para distribuição gratuita. O atendimento não seria o ideal. Eu vim receber remédio, ela sim, pois se você vem receber remédio, pois espere.